Olá pessoal, eu apresento a vocês uma maneira bem prática de pegar a segunda voz, de aprender a segunda voz, que é ouvindo a segunda voz. E para isso a gente vai usar este software aqui, que se chama o SEO DASTE. Este software é um software gratuito na internet para download, e é open source, ele é grátis. E vamos puxar aqui um arquivo, fazer uma demonstração de como é. Aqui eu usei em uma pista o áudio original da música, e na segunda pista eu usei para colocar a segunda voz. Este aqui é a segunda voz, este aqui é o áudio original. Então aqui tanto faz, você dá mudo, mute no áudio original, ficando só a segunda voz. Você pode dar mudo também aqui, da segunda voz, ficando só o áudio original. O áudio original em cima é para como referência, para você ver onde está sendo aplicada a segunda voz aqui. E aqui é o volume, o volume do áudio original, você abaixa um pouquinho para destacar a segunda voz. Você abaixa, se quiser também pode baixar a segunda voz, destacar a primeira do áudio original, ok? Então, é isso, simples assim. E vamos ao vídeo. Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar, você abusou demais, já não temos condições para continuar. Onde eu amei, você andou, onde jurei, você jurou, onde chorei, você chorou, minha proposta você aceitou, amei demais, você abusou. Meu coração, você mandou tudo, tudo que vivi, você sou morto, que eu era, que eu sei que sou. Vá pro inferno, com o seu amor. Só eu amei, você não me amou. Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar, chega de chorar, você abusou demais. Não adianta mais Já não temos condições para continuar. Onde andei, você andou, onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta, você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração, você maltratou. Tudo que fiz, você zombou. Do que eu era, nem sei quem sou. Vá pro inferno. Vá pro inferno, com o seu amor. Vá pro inferno, com o seu amor. Vá pro inferno, com o seu amor. Só eu amei. Você não me amou. Pessoal, uma observação Este software não separa Vozes dos áudios Eu já gravei em canais separados E embaixo aqui Na descrição do vídeo Tem um link Para vocês baixarem Um arquivo para abrir Dentro deste software E no mais Valeu, obrigado por ter assistido Tchau